Leitura do livro A Ladeira da Saudade, de Ganymede José, livro da época de infância, li pela primeira vez em 1991. Mas a folha de rosto diz que este livro é para todos os jovens de corpo ou de espírito que ainda acreditem que o romantismo é a maior riqueza da alma. Então vamos lá. Uma garota que sonhava de olhos abertos. O ônibus parou no ponto da esquina. Com uma brecada, o pessoal encurralado foi para frente e voltou para trás. Licença, licença, pediu ela ao homem gordo que mal podia mover-se, tão apinhado que estava o coletivo. Por fim, ela conseguiu saltar. Cinco da tarde do verão de janeiro. Lá fora parecia a geladeira, porque dentro estava igual um forno. Depois, fechada a porta, um ônibus vermelho e branco seguiu seu caminho. O movimento de carros na avenida era grande. Ela precisou ficar na esquina à espera de que o sinal verde abrisse. Dezesseis anos, morena, magra, cabelos compridos, macios como seda. Tinha olhos pretos e nariz atrevido. Oi, boneca, brincou o rapaz de camiseta. Lília virou o rosto e ficou olhando para o sinal, que continuava vermelho. Será que até o sinal demorava para irritá-la ainda mais? Já não chegava o Marcos César, aquele filhinho de papai. Finalmente, o sinal verde acendeu e ela atravessou correndo. Sim, estava irritadíssima. Marcos César não passava de um crianção, de um careta que não sabia o que queria da vida. Na véspera, ele tinha telefonado convidando-a para o cinema. Depois de muito pensar, Lília acabou topando, porque na tarde do dia seguinte não tinha o que fazer. E as férias estavam uma chatice. Então, quando chegou a hora, vestiu uma camiseta olímpica, enfiou-se nas calças desbotadas, pôs uma sandália, pegou a bolsa e saiu. Enfrentar o ônibus já havia sido a primeira prova, porque não fazia logo 18 anos para ter seu próprio carro. Pois bem, depois de um ônibus superlotado, apeou na paulista, quanto quase na frente do cine Bristol. Bristol. Marcos César estava esperando na entrada. Beijinho no rosto. Eles atravessaram a galeria, puseram-se na fila para retirar as entradas. Marcos César estava caladão. Ela perguntou o que era. Ele despejou a verdade. Havia brigado em casa. O pai jogou-lhe na cara que estava cansado de dar remesadas. E, portanto, não tinha um tostão no bolso. Lilia não ligou. Ela mesmo comprou seus ingressos. Mas nem dentro do cinema ele parou de reclamar. Quando passou um desconhecido e olhou para ela, Marcos César implicou, dizendo que ela dava bola para todo mundo. Ao terminar o filme, os dois se pegaram em discussão. Ele acusando-a de cabeça oca, de namoradeira. Ela chamando-o de responsável de filhinho de papai. E não tinha coragem para assumir-se. E depois havia tomado aquele ônibus entupido. E as ruas vazias e assombreado por árvores frondosas devolveram-lhe a tranquilidade no caminho para casa. A multidão deixava-a nervosa. Por isso, detestava-a ir ao centro da cidade. Um pardal passou voando baixo. Lilia viu uma criança jogando bola no jardim. E um pequenês latiu quando ela passou. Tinha os olhos tão pretos e latia tão fanhoso que a menina não pôde deixar de rir. Mais adiante, a rua biforcava e formava uma ladeira. Lugar sossegado. Muitas árvores nos pomares dos casarões elegantes. A calçada cimentada tinha, junto ao muro recoberto por era, uma faixa onde perdoavam as vermelhas coroas de Cristo. Ela escutou uma cigarra ensaiando o cântico e, com isso, o coração bateu mais leve. Lilia, então, diminuiu o passo para melhor apreciar o sol, filtrando-se através do vai-vem das folhas empurradas pelo vento. Semi-cerrando seus olhos, viu a claridade transformar-se em mil pontos estrelados. Emprestava um movimento mágico ao mundo. Indo e vindo com a brisa de verão, meu coração bate e confessa com uma cigarra sonolenta. Estou cansado, estou cansado. Eu sou ela. Lembrando-se dos versos que havia escrito em seu diário dias atrás. Lilia gostava de poesias, adorava as longas horas de meditação e, mais do que ninguém, amava a natureza. Outro ponto de atrito com Marco César, ele sonhava em ser engenheiro nuclear. Só falava em ciências exatas, dizia que era borrice gastar a cabeça com poesia, com a natureza, com as flores e com a alma. Para ele, a única coisa importante era o dinheiro. Talvez por isso vivia mal dentro de casa, brigando com os pais porque a mesada diminuía toda vez que o preço do dólar subia. Encolhendo os ombros, ela apressou os passos e virou na esquina próxima. A casa ficava escondida ali atrás de um muro de pedra forrado de avencas. Ali uma placa dourada, dizia Dr. Rui Muniz, médico. Lilia tirou a chave da bolsa, abriu o portão e entrou. Lá dentro, um outro mundo. Ela reconhecia cada árvore, cada flor, o que então crescera com ela, pois o pai havia mandado plantar as árvores. De quem tinha a Lilia herdado o amor pela natureza? Do pai, naturalmente. Pois a mãe, sempre que olhava para as plantas, era para criticar, dizendo que se eu fosse você, Rui mandava cortar todas essas porcarias e cimentava esse chão. Árvores só servem para jogar folha no chão e dar trabalho para a limpeza. Dr. Rui dava uma risada e nem respondia. Adiantava contestar o espirituário da mãe, igual ao do Marco César. Pulando e sacudindo o rabinho cortado, aproximavam-se dois foxes. Ei, parado aí, pitanguinha. Sossegue, Mirabel. Disse ela, dali a pouco, enquanto entrando na cozinha, com os dois cachorros no colo. Lilia, não deixe esses bichos lomberem o seu rosto, que sua mãe não gosta. Desaprovou a Alice, a empregada magricela. Lilia fez que nos escutou. Alice era um robô da mãe, falava exatamente tudo o que a mãe ordenava. Era pontual como um despertador, uma boa pessoa. Porém, de cabelos grisários, mulata, olhar doce, trabalhava para a família desde o nascimento da Lilia. Isso queria dizer que conhecia uma menina com uma palma da mão. Isso é, não adiantava bronquear, porque Lilia continuaria deixando os cachorrinhos lamber seu rosto. Cadê mamãe? Ela foi fazer massagem para perder os dois centímetros de celulite na cintura. Emendou Lilia, soltando os cachorros. Não caçoe da sua mãe, sua malcriada, disse Alice, fingindo-se canzangada. Eu não estou caçoando, estou só dizendo a verdade. Isso não é crime algum. Sabe o que vou fazer agora, Alicinha do meu coração? Tomar um banho de duas horas. E se o Marco César telefonar, diga a ele que eu morri. Saindo correndo para a sala, enquanto Alice movia negativamente a cabeça, dali a pouco, Lilia voltou a aparecer na mesma porta por onde tinha saído e acrescentou. Não, não diga que eu morri, não. Diga só que eu não quero ver nunca mais a cara dele na minha frente. A desculpa é cafona, mas serve. Diga que não quero ver esse sujeito nem pintado de ouro. Dando uma piscadinha, subiu correndo a escada para o quarto. Parte 2 do livro já fala O confuso mundo dos eus. Lilia estava deitada na cama coberta por uma colcha estampada com girassóis. Ela adorava amarelo, a cor do sol, a cor do fogo. Por isso, em seu quarto, desde o carpete até as cortinas, o ouro velho era o tom dominante. Nas paredes bege claro, infeliravam-se três pôsteres com antigos astros do cinema. Pois Lilia era vidrada em cinema. Ao lado da cama, um estante tomava quase toda a parede da esquerda e ali estavam seus discos, álbuns, livros e um moderníssimo conjunto de som. Às vezes, ela curtia a música moderna, mas quando o seu amarelo ficava turvo, preferia os clássicos, que ajudavam a sair da depressão. Baixinho estava tocando o concerto número 23 de Mozart. De bruxos, as pernas dobradas para cima, ela mordia a ponta da esferográfica enquanto olhava para o diário aberto sobre a cama. No alto da data do dia da semana e abaixo havia escrito tarde de sol, bem depois das seis e meia, um calorão danado, porque a vida é tão difícil, meu Deus. Após haver grifado a palavra difícil, Lilia mordeu mais forte a esferográfica como se forçasse a resposta. De repente, tocava por uma súbita inspiração e foi escrevendo e dizendo em voz alta. Em meu coração jovem, há tantos caminhos que não consigo percorrer. Por que sou assim tão contraditória? Agora estou triste, agora estou alegre, aqui estou radiante, mas ali estou toda em lágrimas. Por que não sou sol, sol amarelo, calor e luz? Por que não aprendo a caminhar sem ter destino até o encontro dos braços que me amem? Braços que me aqueçam, braços que me tirem de mim, todo o sol e que tenho para dar o mundo. Mozart era excelente para ajudá-la a encontrar caminhos no escuro poço do seu universo. Chopin também. Os artistas devem ter conhecido essa angústia que estou sentindo agora. Disse Pensativa fechando seu diário. Oh, Cecília Meirelles, por que não me vem ajudar a entender este meu coração maluco? A melodia chegou ao fim como um salto e ela desligou o aparelho exatamente quando a porta era aberta e Alice apontava. Sua mãe mandou dizer que o jantar está na mesa. Ei, Alice, você viu? Viu o que, Lilia? Perguntou a empregada à surpresa. A cintura de mamãe ficou mais fina? Ela já pode concorrer para as vedetes rebolando nos programas de televisão? Ora, que falta de respeito! Raliou a empregada fechando a porta enquanto Lilia caía na risada. Em seguida, emendando o suspiro, deu uma olhada no espelho. A mãe não gostava que ela sentasse despenteada à mesa. Aí deu um beijo no seu urso azul descorado em cima do criado mudo. Adoro você, você é o único que me entende nessa casa. Assim dizendo, saiu, fechou a porta e desceu. A escada era forrada com uma passadeira grossa. Ninguém ouvia os passos de quem subisse ou descesse. O pai, sentado ali, lia o jornal. O televisor estava ligado, mas sem som. Oi? Cumprimentou ela, dando-lhe um beijo na testa. Depois afundou-se no sofá, pegando uma almofada que abraçou. Ressuscitou muita gente hoje, papai? Doutor Rui dobrou o jornal, esticou o braço e passou-lhe o ombro sobre a filha. Sorriu e olhou-a mais de perto. Você sabe que seu pai é obstetra, portanto é muito difícil ressuscitar gente. E nenês não são gente? Quando eles nascem eles estão? Antes do tempo, não é preciso colocá-los na incubadora? Isso não é ressuscitar? O médico respirou fundo. É, deve ser fantástico ver nascer um nenenzinho de sete meses, pouco maior que a mão da gente. Disse Lília. os olhos brilhando. Como é que uma coisinha dessas pode ficar deste tamanhão? E olhou para o próprio corpo. É isso mesmo que eu sempre me pergunto, concordou o pai. Você também, quando nasceu, um pouco maior do que a minha mão. E agora está deste tamanhão. A filha sorriu. O pai era jovem, bonitão, morango, de cabelos ralos, com entradas, o que dava maior charme. Tinha olhos negros e os olhos ele havia herdado dele. A pele muito clara tomavam assombreado pela barba escura que ele cortava todas as manhãs. Pela segunda vez. O aviso do jantar está na mesa, disse a mãe, surgindo no vão da porta. Vocês gostam mesmo de comer comida fria, não é mesmo? O sorriso morreu no rosto de Lília e se endireitou no sofá. Quantas vezes tem que repetir para você parar com essa mania de abraçar almofadas como se fossem bonecas? criticou Dona Flávia. A mãe, você já está com 16 anos, não é mais uma criancinha, precisa ter boas maneiras. Bem, vamos jantar, propôs o pai, levantando-se. Lília foi atrás, não sentia fome, de repente, tinha ele voltado a mesma dor de estômago que sentia depois da briga com Marcos César. Por que a mãe lhe provocava essa sensação? A mãe era linda, Lília não negava. Tinha longos cabelos castanho claros, finos, olhos castanho esverdeados e um rosto nobre, o par perfeito para o papai. Mas, por dentro, mamãe não era bonita. Para a Lília, todas as pessoas tinham dois eus, o eu de fora, o físico, que todo mundo vê, e o eu de dentro, o impossível, o invisível, que só aparece quando as pessoas são honestas, espontâneas e dedicadas. Como acontecia com seu pai? A mãe, ao contrário, nunca deixava transparecer aquele eu. Ou será que eu de dentro dela era mesmo um mandão exigente e determinado? Podiam existir pessoas bonitas por fora e feias por dentro? Talvez pudesse, porque Lília conhecia pessoas extremamente feias, porém com um eu interior maravilhoso. Que complicação, murmurou a garota, sentando-se. O que? Perguntou a mãe. Nada, nada, estava falando comigo mesma. Jantaram em silêncio. Alice trazia os pratos, levava os pratos, Lília acompanhava com os olhos. Já estavam na sobremesa quando a mãe resolveu abrir a boca. Marcos César telefonou a meia hora. Disse, então, de acaso. Eu prefiro não falar desse assunto, mamãe, respondeu Lília, afastando o prato. Eu não sei por que essas brigas, insistiu Dona Flávia, é um rapaz tão educado e tem mais, é de boa família, ele vive dizendo que há de ser famoso engenheiro nuclear e eu não duvido que consiga. Ah, que bom pra ele. Você quando quer, sabe ser cínica, né? Observou a mãe com um olhar reprovador. O pai olhou pra ambas. Aquela olhada fez com que Lília refreasse a língua, procurando controlar-se e respondeu. Mamãe, Marcos César pode ser um rapaz maravilhoso, lindo de morrer. Sei que todas as meninas desmaiam por causa dele. Além disso, nasceu em berço de ouro e talvez venha a ser o mais importante que o jogador de futebol mais bem pago do país. Mas apesar de tudo isso, mamãe querida, eu não quero mais ouvir falar dele. Atrapalhada, Dona Flávia olhou pro marido. Meu Deus, por que que essa decisão tão trágica? Aí que cheguei à conclusão de que ele não faz a minha cabeça. Enfim. Posso trazer um cafezinho? Aparteou Alice. Porque conhecendo a família como conhecia, se não entrasse na conversa, sabia que a coisa complicaria. Sim, traga, por favor, concordou o doutor Rui. Lília, porém, não quis café. Primeiro olhou pro pai, depois pra mãe e pedindo licença, retirou-se para o quarto. Não queria ouvir nem conversas, nem críticas, nem conselhos. Queria apenas ouvir a sua música e Mozart sabia como ajudá-la a curtir as suas divagações. Parte 3 As Dores de Cabeça da Dona Flávia Deitada na rede branca de algodão, Lília lia um livro e tomava refresco. Para não ter de ficar segurando o copo, ela deixava no chão e tomava refresco por um comprido tubo de plástico. Assim, podia ler tranquilamente de vez em quando beber um golinho. O livro era de Jorge Amado. Quando chegou ao fim do capítulo, naquela tarde quente do começo de fevereiro, Lília fechou o livro e ficou olhando para o pedaço de céu azul. O gênios não devia morrer nunca de ser estalando os dedos para Mirabel. E sem esperar o segundo convite, pulou na rede. Nisso, o telefone tocou. Mais que depressa, Lília endireitou o corpo. Aquela campainha deixava com os nervos a flor da pele. Na terceira tocada, ouviu que Alice entrava resmungando na sala. Já sabe, hein? Gritou Lília na parte da rede. Se for o Marcos César, eu não estou em casa. Revirando os olhos, a empregada pegou o fone e emitiu um alô contrariado. Sim, era a voz masculina que Lília não queria escutar. Alice deixou que o rapaz falasse por alguns minutos e depois arrematou. Não, ela não está. Não sei onde ela foi e nem que horas volta. Lília pôs a mão na boca para segurar a risada, pois quando mentia, Alice fazia uma cara muito feia. Segundos depois, carrancuda, a empregada desligava o telefone. Sujeitinho mal criado me bateu o telefone na cara. Na cara não, no ouvido, Alice, respondeu Lília. Viu só como é que ele é? E depois disso, você ainda quer que eu namore um cara desses? Eu não quero coisa nenhuma, Alice empinou o nariz. Você é quem sabe da sua vida, não eu, e voltou para a cozinha. O relógio da sala continuou tic-taqueando. Dali a pouco, ouviu-se o ronco do automóvel era a dona Flávia que entrava com um carro novinho e folha, cinza pérola, estofamento claro. Mamãe nasceu para usar a coroa, pensou Lília, acompanhando o movimento do carro até o estacionamento. Por que ela não é tão bonita por dentro como é por fora? Em seguida, a dona Flávia entrou pelos fundos, passando pelo alpendre que Lília estava. Elegantíssima em um vestido cor de champanhe, sapatos e bolsa claros e penteado impecável. Lília forçou um sorriso. Oi, mãe. Estava boa a festa? Hum, uma droga. Olha que dor de cabeça. Lendo? É, passando o tempo. Eu vou tomar um comprimido e cair na cama, disse dona Flávia desaparecendo pela porta. Lília continuou olhando para aquela direção porque não conseguia sorrir descontraída para a mãe como sorria para o pai. Era difícil. Entre ela e dona Flávia havia uma barreira. Quando Lília tentava rir franco para ela, tinha medo, sentia-se como ridícula. Por que a mãe também não ria largo para a filha? Ela parecia duas sombras com medo de se cruzarem. Chateada com aqueles pensamentos, Lília tentou concentrar-se na leitura, mas não conseguiu mais. Aí o telefone tocou de novo. Eu não vou atender, gritou Alice lá da cozinha. Eu não quero mentir para mais ninguém. Também não atendo porque não quero falar com ele, respondeu a garota cruzando os braços. O telefone continuou tocando, tocando, fino, irritante, até que abrindo de supetão a porta do banheiro, dona Flávia saiu irritada, pisando forte. Vocês duas estão surdas? Por que eu tenho que atender o telefone? Será que não tem nem filha, nem empregada? Ergueu o fone, colocando no ouvido. Ao reconhecer a voz do outro lado, a expressão serenou. Com os olhos fechados, foi respondendo mais com acento de cabeça do que com palavras. Sim, sim, amanhã de manhã. Ótimo. Rui vai esperar lá no aeroporto. Não, não é incômodo nenhum. Será um grande prazer. Claro, até logo. Depois de desligado, dona Flávia dirigiu-se até a cozinha. Alice? Disse decidida. Vamos deixar bem claro que nesta casa empregada é você. Isso significa que eu não quero mais atender telefonemas, entendeu? Alice, porém, não era de escutar sermões. Botando as mãos na cintura, rebateu. Pois fica a senhora sabendo que eu não gosto de mentir. Mentir? Sim, aquele tal de Marcos César quase derrete essa droga de telefone. Tocando de cinco em cinco minutos e a Lívia não quer conversar com ele. Então, eu tenho que mentir dizendo que ela não está em casa. Ouvindo aquilo, as têmporas da dona Flávia latejaram ainda mais. Dando meia volta, foi até o Alpendre, onde Lívia continuava se balançando na rede. Vamos acertar definitivamente um ponto, Lívia. Disse a Nérdica. Ou você conversa com Marcos César a respeito desse namoro, ou... Eu já acabei com esse namoro, declarou a filha, cortando a frase da mãe. Porque também... Você também já sabe disso, então... O que mais? O que mais quer que eu faça? O Marcos César continua telefonando, telefonando. Eu não tenho mais nada a conversar com ele. A Santa Maria são gente fina, os Santa Maria. Educada, de tradição. Será que não entende, filha? Entendeu o quê, mãe? Desafiou Lília, fechando o livro com um estrondo. Gente fina, educada, de tradição, deveria saber, aceitar ou não. Que diabo! Não seja grosseira, Lília. Lília, com sua cabeça, respirou fundo. Mamãe, por favor, não vamos discutir. Você está com dor de cabeça e você mesma vive repetindo que eu sou a outra dor de cabeça da sua vida. E por favor, entenda. Eu não quero mais nada com Marcos César, cor mais fina, educada, importante que ele seja. Eu já falei isso diretamente, mas ele não quer entender. Por alguns momentos, Dona Flávia continuou de pé, imóvel, estava pálida, mordia os lábios, abria e fechava as mãos, nervosamente. E depois, levando as mãos à testa, começou a gemer. Estou mal, estou me sentindo muito mal. Minha cabeça vai arrebentar. Lívia sabia que era pura chantagem. Quando não conseguia impor sua vontade através da força, Dona Flávia sempre apelava para alguma encenação desse tipo. Quando criança, Lívia ficava impressionada e cedia. Mas com o passar do tempo, tendo compreendido as artimanhas, Lívia parou de ceder. É melhor você deitar-se e descansar um pouco, mamãe, sugeriu a filha, sem levantar-se da rede. Come um bom analgédico que à noite você estará nova em folha. Não se esqueça que hoje à noite tem aniversário na casa dos doutor Mangabeira. Ai, ao ouvir aquilo, Dona Flávia orou firme com a risadinha para a filha. Sim, sim, tinha passado horas no cabeleireiro preparando especificamente para a festinha e não podia, agora, permitir que uma simples dor de cabeça arruinasse todos os seus planos. Desapontada pela derrota, Dona Flávia virou um dos pés e desapareceu. Enquanto suspirosa, Lília dava beijos na Mirabela. Agora, parte 4 do livro A tia que andava igual um pato. Tia Nonota chegou às nove da noite do dia seguinte. Conforme combinara por telefone com Dona Flávia, Doutor Rui e a esposa foram para o aeroporto de Cumbica esperá-la. Quando viu o carro entrando, Lília desceu a escada pulando. A casa estava toda iluminada. Na cozinha, Alice acabava de fermer o leite. Eles estão chegando, eles estão chegando, falou Lília toda assanhada olhando pelo vitrô. Eu já escutei, eu não sou surda, declarou empregada secamente. Dando meia volta, Lília atravessou a sala de jantar, onde a mesa estava posta e correu até o alpendre onde viu o carro apagando os faróis. Abriu-se a porta do Doutor Rui apeou na direção. Do outro lado, Dona Flávia descia e ajudava a tia Nonota. Obrigada, minha filha. Agradeceu a tia colocando os pés no chão. Depois dos quarenta, é bom a gente estar sempre perto dos jovens. Era baixinha, magra, de rosto tão redondo que parecia feita com um passo. Olhos pretos, vivos, cabelos curtos, ondulados, grisalhos, vestidos simples, de tecido grosso, meias, sapatos ortopédicos, salto médio, pés abertos como se de equilíbrio dependesse daquela posição. Andava marchando igual um pato com um traseiro arrebitado. Lília começou a rir e teve de fazer forçar, força para ficar séria quando a tia aproximou-se. Minha querida, exclamou tia Nonota, abrindo os braços, como você cresceu, como está bonita. Lília deu-lhe beijos na bochecha e depois os olhinhos vivos examinaram melhor. Cada vez mais linda, cada vez mais linda essa garota. Aposto que anda fazendo disparar o coração de muito garotão por aí, não é mesmo? Em vez de responder, Lília olhou para a mãe e a Dona Flávia suspirou como se dissesse. Você ouviu isso? Entraram, Lília abraçando a tia pela cintura, o médico carregando a malinha e Dona Flávia abanando-se. Depois de a tia haver ido ao banheiro, assentaram-se à mesa para a refeição. Não precisavam ter se preocupado de ser ela, serviram bom lanche no avião. A que horas a senhora saiu de Belo Horizonte, tia? Fiz saber Lília analisando melhor a luz, as feições da tia avó. Era a única tia sobrevivente do doutor Rui e, portanto, tia indireta da menina. Eu acho que às oito, se não me engano. Ora, este meu relógio anda tão maluco quanto a minha cabeça, comentou Tia Nonota dando uma olhada no reloginho. Você ainda não conhece o novo aeroporto de Belo, o da Lagoa Santa? Menina, é a coisa mais linda que já vi na minha vida, moderníssimo conjunto de granito e vidros e até parece coisa de outro planeta. Você vai ficar vidrada. E como vai a capital dos mineiros, titia? Perguntou o médico, achando graça na animação da visita. Ah, cada vez mais linda, respondeu a velha, servindo-se de sopa. Lília calou-se e continuou olhando, observando a tia, que gesticulava animadíssima como um dínamo. Apesar de ser a única tia que possuía, pois seus pais não tinham irmãos, Lília não topava muito com ela. Na verdade, considerava-se implicante aquele tipo de pessoa que quando tem algo a dizer não manda recados, vai pessoalmente. No dia seguinte, Dr. Rui saiu cedo para o hospital e às nove horas, Dona Flávia levou Tia Nonota até o médico e de três em três meses dava-lhe uma checada no coração. A casa ficou pois vazia e Lília dormiu até às dez. Os dois carros chegaram ao meio-dia. Primeiro, o de Dona Flávia e atrás o do Dr. Rui. Tia Nonota estava muito falante. Pelo jeito, o resultado dos exames devia ter sido satisfatório, porque ela se mostrava mais animada do que na véspera. Na verdade, tratava-se apenas de um exame de rotina porque anos atrás a Tia Nonota tinha tido uns pequenos problemas cardíacos. O almoço transcorreu alegremente. Eles conversavam animados até às duas da tarde. Enquanto a Tia e a Dona Flávia repousavam, o médico voltou ao serviço. Aquela tarde, Lilia havia programado de ir até o shopping center para comprar um disco e assistir a um filme. Para isso, lá pelas três horas, aprontou-se, pegou a bolsa e desceu. Alice estava na cozinha e a empregada que passava a roupa três vezes por semana tinha acabado de chegar. Vai sair sem tomar café? Perguntou Alice, preocupada. Ah, eu vou comer uns doces por aí, respondeu Lilia. avise mamãe que eu fui no cinema. A empregada enfolheu os ombros e Lilia saiu. O passeio daquela tarde deixou-a alegre. Despreocupada, verdade, ele pensou algumas vezes em Marcos César, mas cada vez afastava mais seu pensamento, raciocinando para que melhor ser livre do que ter um namorado complicado. Ela divertiu-se bastante, o filme foi uma comédia e o disco que comprou era da Gal. Fazia tempo que sonhava com aquele LP. Quando chegou em casa, já ao entrar, Lilia percebeu que havia alguma coisa errada. Alice, que adorava fofocas, foi logo despejando tudo. Menina, você teve uma sorte em ter saído que nem imagina. Sabe que assim que você virou as costas, Dona Cláudia veio visitar sua mãe? A mãe do Marcos César esteve aqui? perguntou Lilia admirada. Uai, o que ela queria? Bem, por acaso você pensa que eu fico atrás das portas escutando a conversa dos outros? Perguntou a empregada ofendida. Não, acho não, tenho certeza, porque eu já vi muitas vezes, afirmou Lilia. Bem, eu fico mesmo, concordou Alice coçando a cabeça. Dona Cláudia disse que Marcos César está muito abalado por causa da briga entre vocês. Não quer sair de casa? O médico falou que é esgotamento nervoso. Esgotamento nervoso? Com aquele tamanho? Com aquele corpo? Repetiu Lilia. Eu posso imaginar muito bem o que as duas falaram de mim. Dizendo isso, só faltou despejar fogo pelos olhos. Alice, prepare-se, porque vai subir um cogumelo atômico nessa casa. Menina maluca, o que você vai fazer? perguntou o empregado tentando segurar Lilia pelo braço. Eu vou tomar umas certas providências, respondeu Lilia atravessando a porta. Pode ficar atrás da porta para escutar tudinho. A empregada suspirou, revirou o zóio e, como era de seu costume, foi mesmo encostar o ouvido na porta para saber o que ia acontecer. Saiu uma briga daquelas. Em nome da boa educação, Dona Flávia exigia que a filha fosse fazer uma visita a Marco César. Não precisam falar de namoro, insistiu. Trata-se apenas de uma visita a um amigo doente e não há nada demais nisso. Lilia, porém, não concordava, agarrada ao disco, teimou. Flicou, insistiu que uma visita não adiantaria nada, muito ao contrário, só complicaria as coisas. E, como a mãe não cedia aos argumentos, a menina acabou gritando. O dia em que Marco César estiver com esgotamento nervoso. Minha avó é bicicleta de três rodas. E retirou-se correndo para o quarto enquanto, na cozinha, Alice fazia sinal de bem feito. Trancando-se no quarto, Lilia jogou-se na cama e cobriu a cabeça com um travesseiro. Embufava, indignada. Por que a mãe achava que tinha o direito de controlar as suas emoções? Pouco a pouco escureceu. Lilia não percebeu, pois continuou com a cabeça escondida debaixo do travesseiro. Lá pelas sete ouviu batidas de leves à porta do quarto. Vá embora, não quero conversar com ninguém, gritou ela. Sou eu, seu pai, preciso conversar com você, Lilia. Abra a porta. O doutor Rui não costumava fazer discursos com Dona Flávia. Então, pensando nisso, ela se levantou e abriu a porta. Viu o pai de pé com uma expressão tranquila. Sempre o via daquele jeito. Lilia sentia-se envergonhada. Sentando-se na cama, abraçou-se ao travesseiro do jeito que a mãe implicava. Já sei, disse ela, assim que o pai sentou-se ao seu lado. Ela contou tudo para você ou não contou? Passando o braço sobre os ombros, o pai puxou-lhe o corpo contra o dele. Escute, Lilia, quero fazer uma proposta para você. Se for para visitar o Marcos César, não, nada disso. Você devia passar uns dias em ouro preto com a tia na nota. O que acha da ideia? Ouro preto? Perguntou ela, admirada. É, como você está de férias, não conhece ouro preto e podia distrair um pouco a cabeça. aqui dentro você vive como um passarinho gaio helado. Por que não aproveita? Ainda sob o impacto da surpresa, ela começou a pensar. Bem, seria ótimo ficar um pouco longe das implicâncias da mãe e dos telefonemas do Marcos César e da família. Teria sossego, por que não? Além do mais, ia curtir novas amizades. de repente, porém, ela torceu o nariz. Seria uma boa se tia na nota não fosse tão implicante. Doutor Rui caiu na risada. A sua tia não é implicante, Lilia. Nem vai pegar no seu pé. Tia na nota é apenas uma pessoa franca, honesta, costuma dizer tudo o que pensa. Para falar a verdade, entre ter um amigo falso e um inimigo franco, eu prefiro um inimigo franco porque posso confiar nele. Além do mais, tia na nota não é a sua inimiga. Daí, você teria nela uma amiga franca. Mesmo que pareça chata ou implicante, não é uma boa? Lilia pensou um pouquinho, depois abraçou forte o pai. Papai, por que todos os pais do mundo não são como você? Você é ótimo e super maravilhoso. E pegou Lilia, pregou-lhe um beijo na testa. Bem, a parte 5 do livro são dos preparativos ótimos super maravilhosos. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, Lilia travou. Ela já estava acordada fazia tempo. A emoção da viagem havia lhe tirado o sono. Só conseguiu dormir depois da meia-noite e assim mesmo um sono agitado. Acendendo a luz, trocou a roupa e fechou as malas que havia preparado na noite da véspera sem a ajuda da mãe. Coçou a cabeça. Será que eu peguei tudo que eu vou precisar? Eu acho que sim. Tenho de aprender a me virar sozinha. Se faltar alguma coisa, daí eu compro um maior ou preto. Escovou os cabelos e pegou a malha de lã na minha estação. Depois deu um beijo no torcinho descorado em cima do criado mudo. Tomei conta direitinho do meu quarto enquanto estou fora. Tchau, meu querido. Eu vou sentir saudade de você. Em seguida desceu para a sala. Estava escuro por lá, porém na cozinha viu a luz acesa. Surpreendeu-se ao ver a tia Ninota com o ano do café. Oi, tia. A senhora acordou e tomou o lugar do Dona Alice? Eu dei folga para ela, respondeu a tia, dando uma olhada. Está pronta? Estou. Pegou as roupas direitinho? Lilia fez que sim, intimamente pensando. Será que vão parar o interrogatório de mamãe para começar os da tia Ninota? É dose. Pouco depois, Doutor Rui descia. Meio rouco, meio resfriado. Dona Flávia não desceu, mandava um beijo para a filha e desejava-lhe boa viagem. Lilia, acho que assim era melhor. Facilitava as coisas. Depois do café, os três seguiram para o aeroporto internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O sol estava começando a despontar no céu azul. A cidade já se mostrava movimentada e junto aos poucos aos pontos de ônibus as pessoas bocejavam sonolentos. Lilia acompanhava empolgada o passar das ruas e das avenidas. Assim, de repente, ela se viu na avenida marginal do Tietê, logo entrando na rodovia dos trabalhadores, ao longo da qual enfileirava-se fábricas uma atrás outra. A paisagem só se tornou mais verde ao entrarem na rodovia mais perto do aeroporto. Lilia notou extensas áreas ajardinadas de ambos os lados, atestando que aquela via de acesso era paisagisticamente bem cuidada. Quando viu o aeroporto afinal, com os aviões estacionados na pista como um bando de gigantescos pombos brancos, o seu coração disparou. Nossa, que beleza! Se Tietê Minota havia comentado que o aeroporto de Belo Horizonte parecia um monumento, o de São Paulo não significava nada atrás, com suas arrojadíssimas linhas modernas, tão compridas que ele parecia desaparecer na perspectiva da distância. Pelo que a garota sabia, na Praça da República até ali, a distância era de 32 quilômetros, mas de carro e feliz como estava, a corrida parecia ter demorado apenas um minuto. O voo estava marcado para as sete. Havia muita gente aguardando outros voos. A fila de táxis parados parecia uma gigantesca cobra amarela contornando a calçada. O médico entregou as malas ao carregador e acho que estamos adiantados. Ainda são seis, seis e vinte, disse Lilia. Ah não, mas é porque eles pedem no aeroporto uma hora antes que a gente chegue uma hora antes, declarou Tia Nenota. Eu sou quase mineira, por isso prefiro chegar antes do que atrasada. dirigindo o seu guichê da companhia aérea, onde uma garota de grandes olhos verdes e uniforme atendeu-os marcando as paisagens. Bem, fila dos fumantes ou não fumantes? Perguntou. Não fumantes, declarou Tia Nenota. Detesto viajar em chaminés acesas em meu nariz. Por acaso, já não chega a poluição das fábricas que nos prejudicam à saúde. A recepcionista sorriu e depois entregou as passagens numeradas. Tendo o doutor Rui entregue as malas ao rapaz da companhia aérea, ele colocou as em um buraco quadrado na parede onde desapareceram. Estendeu em seguida dois comprovantes de bagagem ao médico. Guardem direitinho, disse o médico, entregando um deles à filha. e um outro à tia. Do contrário, não conseguirão retirar suas bagagens ao chegar em Belo Horizonte. Como havia tempo de sobra, eles subiram através de uma larga escada de granito até o segundo piso do aeroporto para verem a decolagem e aterrissagem de aviões. Havia muita gente lá em cima. Era um salão espaçoso com bancos que se abria amplo para a pista de campo. aproximando-se do parapeito, Lili olhou para o céu observando o sol nascente atrás de uma nuvem. À distância, os contornos das casas perdiam-se nos fumaçados das brumas, pois temente sujeito à neplina, o que muitas vezes impede a decolagem ou pouso dos aviões. ventava e o vento brincava-lhe com os cabelos. Muitos aviões parados ao meio da pista aguardavam o momento do voo e dali a pouco estava aterrissando um jato com uma luz acesa na ponta das asas. Majestoso como um gigante pássaro, posou sereno no chão e depois, como um cordeirinho, descreveu um círculo até emparelhar-se com as demais aeronaves estacionadas. Com isso, os passageiros começaram a apear, subindo em um ônibus que o conduzia até o portão de desembarque. Ao mesmo tempo, fechava-se a porta da outra aeronave que saiu devagar, como um ônibus, trepidando nas asas, aparentemente amedrontada. Descrevendo meia curva, dirigiu-se até o fim da pista e, com uma corrida frenética, passou em frente à liga com um ronco quase de estourar os ouvidos e coração. Que subida majestosa! Como é bonito ver um avião decolar! murmurou a menina com uns largos sorrisos. Dá a impressão que tanta liberdade nas seis e quarenta eles desceram ao térreo e, depois de passarem por várias putiques enfileiradas, chegaram a uma passagem onde havia um elegante funcionário uniformizado. Ali havia um grupo de estrangeiros com roupas e expressões diferentes. Eles falavam uma língua que Lília desconhecia. A garota estava meio zonza com o vozerio. Vai e vem todas aquelas novidades. Finalmente, pelos altos falantes, foi anunciado o voo para Belo Horizonte. Nesse momento, o doutor Rui beijou a filha e desejou-lhes uma boa viagem. Telefono para você assim que chegar lá, prometeu ela. Não se esqueça de sua mãe. Lília fez que sim e acompanhou a tia, que já caminhava por um corredor de vidro que até parecia parte da casa dos espelhos do Playcenter. Em uma espaçosíssima sala de espera acarpetada, as duas aguardavam por mais algum tempo. Sentada em uma poltrona de couro, Lília ficou observando os aviões através dos grandes vidros do salão e a tia Ninota abanou-se. Será que nem hoje eu vou conseguir viajar sem música a bordo? A senhora não gosta de crianças, tia? Perguntou Lília, sentando-se mais próximo a ela. Pouco depois, um rapaz em camisa branca de manga comprida, gravata e calça azul marim anunciou. passageiros podiam seguir. Imediatamente as pessoas aglomeravam-se e a tia Ninota deixou para ser a última. Este povo cada vez se parece mais com o gado, suspirou franzindo a testa. Parece que todo mundo perdeu a noção das maneiras. Se tem uns lugares numerados, por que essa empurra empurra? Lília sorriu timidamente. Os outros da tia brilharam. Está com medo? Não. Depois de descerem por uma escada, Lília preferiu a rolante. Chegaram todos a uma pequena sala cuja porta abria-se sujeito para um campo. Uma jovem da linha aérea, alfa, alta e mulata, segurava as portas fechadas enquanto um rapaz de uniforme comunicava-se com eles através de um radinho portátil. Quando foi liberada a partida, abriu-se a porta de vidro e o pessoal apressado saiu na direção do ônibus que estava por ali aguardando. Você é mesmo uma esperta? Agradeceu a tia ninota como de uma piscadinha. Lá apresentou de quem quiser vencer no mundo de hoje precisa chegar na frente, não é? Hum. o pessoal descia depressa do ônibus quando chegaram e quando ela saiu e o ônibus para fora sentiu um estretamento no corpo bem de perto, majestosa o cinza metálico, a silenciosa aeronave esperava para encarregá-la para os ares. Tchau. Tchau. Tchau.